Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer uma bonequinha porta fita métrica, gente. Essas fitinhas aqui, ó, que a gente aperta o botãozinho e puxa, é uma mão na roda, né? Eu uso muito aqui essas fitinhas. E hoje a gente vai fazer uma bonequinha, ó, que tem a fitinha aqui dentro dela. Olha que gracinha essa boneca, super fácil de fazer. Eu elaborei aqui um molde que seja fácil pra vocês conseguirem fazer, tá bom? Mas a gente vai utilizar a máquina de costura numa parte do processo, tá? Então, é isso, gente. Bora pro passo a passo. Bom, pessoal, vamos começar, então, a fazer a nossa bonequinha. Nós vamos precisar, então, de dois pedaços de tecido. Gente, aqui eu estou fazendo no linho, tá bom? Mas você pode também fazer no tricoline. E você vai estar escolhendo uma parte lisa pra fazer a parte de baixo da bonequinha. E uma parte estampadinha pra fazer a parte de cima. E aqui, pessoal, ó, esse pedaço aqui tem sete centímetros. Esse pedaço aqui tem seis e meio. Você vai ter o seu molde aí do corpinho assim. Então, você vai ter que imaginar o quê? Que essa área aqui, até esse risco aqui, vai ter que caber essa parte aqui, ó, do corpo. E esse outro pedacinho é esse aqui, tá bom? O que que eu vou fazer? A gente vai costurar, eu vou colocar o direito com o direito aqui, ó. Vou passar lá na máquina e vou fazer isso aqui depois. Aí, pessoal, já tá costuradinho. Olha, gente, eu aproveitei que a minha máquina é nova. Então, eu quis testar um pontinho dela. Aproveitei e já fiz esse detalhe aqui. Olha que bonitinho que ficou. Você pode colocar uma rendinha aqui, qualquer coisa. Ou nem precisa colocar, tá? Aqui foi mais, é porque eu queria fazer o teste na máquina mesmo. Aqui já costurado, gente, a gente vai dobrar assim, ó. E eu vou fazer o quê? Eu vou posicionar aqui aonde eu quero, ó, o meu corpinho. Eu vou tentar, gente, tirar, deixar esse pedaço aqui, ó. Aqui vai ter uma abertura pra ficar, gente, aqui, pra não ficar no meio da costura aqui, tá? Então, eu vou deixar aqui, mais pra cima, ó. Deu certinho aqui. Aqui em cima não precisa, porque a gente vai alinhavar. E aqui eu vou riscar, ó. Pronto, gente. Já riscadinho, eu vou costurar aqui, fazer o retrocesso aqui. Venho, faço essa voltinha aqui e faço o retrocesso aqui. Pronto. Aqui eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu vou fazer, ó. Vou cortar aqui o excesso. Ó, gente, aqui eu vou imaginar como se eu tivesse costurado, tá? Vou fazer um pique aqui, ó. Um piquezinho aqui. Gente, aqui, ó. Nesse pedacinho de pano, né, que a gente tinha aqui do excesso do molde. Nós vamos fazer assim, ó. Eu vou passar cola quente aqui. E vou colar pra dentro. Dos dois lados. A gente cola esse pedacinho. Ó, que é aqui que vai sair a nossa fita. Agora, a gente precisa ter essa pecinha, né, que é a da fita métrica, gente. Eu comprei na Shopee. Gente, costuma ser muito baratinho isso daqui, tá? Então, eu paguei, eu acho que foi nem três reais, tá? Esse negocinho aqui. Então, aí, a gente coloca aqui dentro. Ó, posiciona aqui do jeito que você quer que fique, né, o botão pra dentro, o botão pras costas ou o botão pra frente. Eu vou fechar aqui agora na mão com o pontinho invisível daqui de baixo até aqui em cima. Pronto, gente, já costurei. Agora, o nosso espaço pra encher vai ser aqui pelo pescoço. A gente vai pegando a fibra siliconada e vai modelando aqui o corpinho. Pronto. Depois de cheio, a gente vem aqui, ó, faz um alinhavo pra fechar aqui o pescoço. Gente, se acaso você achar aqui o seu buraquinho aqui, ó, ficou muito aberto, vou taca a linha aqui, ó, e vou fechar mais um pouquinho com o ponto invisível. Bom, gente, então tá assim, ó, o corpinho da boneca, ó. Eu deixei o botãozinho bem próximo aqui nas costas da bonequinha. Ó, e na hora que aperta, gente, funciona, tá? Só precisa ver da fibra aqui ou o tecido não tá pegando, que vocês vão ter que arrumar isso aí na hora. Vocês fiquem de olho, empurra bem a fibra pra cima, pra baixo, pra não deixar a fibra entrar aqui dentro do buraquinho, tá? Que senão ele vai travando a nossa fitinha. E eu tive uma ideia também, gente, que na hora da gente montar, talvez seria legal colocar uma gotinha de cola quente na peça aqui, colando a peça aqui no tecido. Que assim não ia ficar vindo fibra pra cá, né? Se movimentando a fibra, gente. Mas, ó, fica bem bacaninha esse enfeite aqui, viu? Pra gente decorar aqui a nossa mesa. Gente, agora eu peguei aqui um tecido pele de boneca. Você pode usar na malha aí também, gente, só que você tem que testar o tamanho aí da cabeça da boneca, tá? Esse meu círculo aqui tem 11 centímetros, tá? Então, eu vou alinhavar, encher com a fibra siliconada e fechar igual fuchico. Aquela bolinha, gente, que é facinho de fazer. Gente, ó, agora a cabecinha tá pronta, é só colar aqui em cima, ó. Se você quiser a sua bonequinha assim, gente, desse jeitinho, você pode... Eu acho que eu vou dar uma diminuída, gente, um pouquinho aqui nesse pescoço. Que eu tô achando que ficou um pouquinho alto, que eu tô criando essa bonequinha aqui agora com vocês. Ó, então eu já empurrei o pescoço um pouquinho pra dentro, vou vir aqui e vou fazer... Vou fechar com o pontinho invisível, ó. Só pra ela ficar um pouquinho menor. Então, aqui é só passar cola quente. E a gente cola aqui a cabeça, ó. Gente, agora pra fazer o cabelinho, ó, eu vou medir aqui em volta, assim, ó, da cabeça, o que deu aqui. Eu venho aqui na régua, ó, e já vejo que deu de 17 centímetros. Se você não tiver a régua, você pode estar enrolando numa capa de caderno, que dá certo também. Aí você vai enrolando aqui até você achar que tá bom de cabelo. Ó, agora eu venho aqui, ó, vou amarrar aqui no meio. Eu vou fazer esse cabelinho aqui, gente, porque é o cabelinho mais fácil que tem de fazer, tá bom? É esse modelo aqui, é muito prático de fazer. Agora eu vou passar cola aqui em cima, ó, e eu vou colocar, gente, o nozinho aqui pra baixo. Agora aqui na parte de trás, ó, eu vou passar cola, eu vou subir e vou descer o cabelinho. Agora aqui mantendo ele alinhado, eu venho e vou amarrar aqui do lado. Vou dar um nozinho aqui, gente, com a linha, ó, por baixo do cabelo, pegando na cabeça. Eu passo aqui a agulha pro outro lado e vou amarrar do outro lado igual. Ó, gente, tá ficando assim, olha que bonitinha. Olha, gente, que bonitinha. Tá pronta aqui a nossa bonequinha, agora é só decorar. Eu vou pegar a caneta fantasminha pra fazer o olhinho dela. Se você tem medo de fazer olhinho de boneca, gente, faça com a caneta fantasminha que você não vai ter mais medo nenhum de fazer o rostinho da sua bonequinha, tá bom? Passar a caneta Micron por cima da onde que eu desenhei, vou pintar aqui dentro com a tinta de tecido. E é isso, gente, agora é só ir decorando conforme o seu gosto, o que você tiver aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho